Olá pessoal do YouTube, aqui no meu quintal, na Flórida, no sul da Flórida, região de Miami, Hollywood. Meu nome é Silvânia Castro e eu resido nessa região quente dos Estados Unidos. E aqui estou mostrando para vocês um pouquinho aqui no meu quintal. Meu quintal é bem selvagem, é quase que um matagal, estou brincando. É que quintal exige muito, né? Temos que estar sempre trabalhando. E eu não tenho muito tempo, tá? Para me dedicar ao quintal. Então, o mato cresce, tá? Olha aí, muitas samumbaias. Mas, enfim, aqui está nosso pé de banana, meu bananal. Essa banana, uma banana parecida com a banana prata lá no Brasil. A banana vai muito bem por aqui, né? Porque aqui é a região de praia, né? Região quente, praticamente o ano todo é calor. E eu tenho um pequeno bananal. Essa banana aqui eu ganhei uma muda de uma amiga minha brasileira. Que é a única amiga brasileira que eu tenho aqui na minha rua e na minha cidade, tá? Aqui não tem brasileiros, tem mais latinos. E pessoal do Caribe também, da Jamaica, do Haiti. É bem variada a vizinhança, né? E os latinos, a minha vizinha do lado aqui, ela é de Honduras. Então, a população aqui é bastante diversificada. Na Flórida, também tem os americanos nativos daqui da região da Flórida. Que são conhecidos como Gators. Porque eles são, a gente brinca que é aligheiros da Flórida, né? Que é jacarés da Flórida. É a maneira de falar, né? Os gayros. Tem até timunha de futebol, né? Com esse nome dos gayros. Eu estou aqui mostrando meu bananal, que não é muito. Eu tenho uma família aqui, né? De banana. Eu tenho uma outra lá que eu tenho que entrar naquele matagal. Aquela é um outro tipo de banana. Que, por sinal, tem que entrar hoje lá. Porque as samambaias estão sufocando ela. Ela é uma banana que tem muitos anos. E já tinha na propriedade quando eu mudei para cá. Só que uma banana aqui é bem pequena. Menor que essa que eu mostrei para vocês. Mas hoje eu tenho que ir lá e tentar salvar a muda de banana. Porque o mato está grande por aqui. E aqui é uma preta, né? Que é a família de banana nova. Que essa aqui já tem produzido todo ano banana, né? Geralmente ela fica em... Já tem uma filha ali, né? Quando a mãe... A mãe vai embora... Desculpa. A mãe vai embora. A filha cresce, né? É assim. A banana é assim. Ela está sempre se renovando. Só aquela bananinha lá minha. Que ela não está indo para frente, não. Faz tempo que ela... Que ela parou de produzir. Eu tenho que dar uma... Uma cuidada dela. Eu acho que está muito... Ela precisa um pouquinho mais de sol e espaço. Então, eu tenho que fazer isso. Porque aqui vai virando um consórcio. Isso aqui já é um pé de manga. Que fui eu que plantei. É a manga do meu vizinho. Que tem o pé ali do lado. Essa aí já é filha daquela, né? Então, o meu jardim... Que a gente chama de jardim aqui. Horta, jardim. É tudo a mesma coisa, tá? Então, chama-se de jardim. Mas a minha... Tem minhas frutíferas. Aí, meu pé de manga. Que esses dias eu andei podando ele... Para ele não crescer muito, igual a mãe. Porque a mãe é muito alta, né? E eu não quero que feche aqui. Porque é um espacinho aqui perto da casa, né? Então, não posso ter árvores muito grandes. Mas é um consórcio aqui. É um matagalzinho aqui. Que eu tenho que botar em ordem. Estou precisando de ajuda para entrar no quintal. Alguém se habilita a vir me ajudar? Estou brincando, né? Mas é assim. Sempre tem muitas coisas. Aqui é a parte da frente do quintal. Sempre tem novidades por aqui. Essa aqui é uma flor muito bonita, né? A flor é delicada. Mas as folhas são lindas. Está um pouquinho perfurada aqui. Porque aqui tem muitos animaizinhos também no quintal, tá? Então, essa aqui é uma planta aqui que é da minha região. Na época, eu ganhei uma muda do amigo meu. Que era um senhor que morava na minha rua. Ele era bem já de idade. Já não está mais por aqui. Ele já foi para o céu, né? Queria mostrar para vocês um pássaro daqui. Mas esse pássaro, ele é muito... Ele é muito fugaz. Vamos ver se eu consigo aumentar aí. Pegar um pouquinho do pássaro para vocês. Está dando um reflexo de luz aqui. Porque aqui é plena tarde. E o pássaro foi embora. É assim. Esse era um pássaro que é natural daqui. Então, estava falando dessa planta aqui. Que o meu amiguinho que tinha essa planta, ele já não está mais. E eu consegui preservar essa espécie aqui. Que é uma planta da região. Ela é muito bonita, tá? As folhas delas são em formato de coração. Aqui está a mãe delas, né? A primeira que eu plantei. Aquela ali já é... Porque depois que as folhas... As flores caem... Deixa eu tirar o zoom aqui que está. Depois que as flores caem, elas soltam uma sementinha, tá? Então, aquela outra ali já é de semente. Aqui era um matagal, tá? Foi tirado esse amumbaias daqui. Estava tudo área verde. Tem que dar uma organizada aqui. Porque... Quando se tira plantas, né? Fica no solo. Então, tem trabalho para fazer na jardinagem. Mas no intuito aqui é só mostrar para vocês um pouquinho aqui. Aqui uma árvore. Uma árvore de carvalho. Essa planta aqui que vocês conhecem muito no Brasil. É a jiboia. Como ela está no ambiente, ela cresce muito. Não é a costela de Adão, não. Ela está meio perfurada, mas é a jiboia, tá? Aquela aqui das folhas ali, ó. Assim. Aqui tem muitas delas no jardim. Eu coloquei porque... Para tapar um buraco lá em cima de uma árvore, tá? Porque existia uma árvore aqui. Que eu amava, por sinal. Mas a gente pagou uma vez uma companhia para fazer poda. E um parente meu mandou cortar a parte superior da árvore. Os caras garantiram que ela cresceria, mas não teria problema. E a poda matou essa árvore aqui, infelizmente, tá? Porque ela está... Ela está... A raiz é um tipo de árvore da região, raiz aérea. Eu já tenho muda dela. Quando ela cair daqui, eu vou plantar outra, tá? Para repor ela. Porque eu fiquei muito triste quando aconteceu dela morrer. Porque ela era uma árvore maravilhosa. Ela só que ela estava em conjunta com o pé de carvalho. Era a copa dela, né? Daí ficou aquela raiz somente. Uma raiz aérea. E ela acabou morrendo, infelizmente. Mas daí eu coloquei o pé de jiboia, que ela acabou fechando daí, sabe? Não dá para ver, assim, que uma árvore existia lá. Porque eu coloquei o pé de jiboia, a jiboia cresceu e continua crescendo, tá? Ela solta a ramificação. Por quê? Porque aqui é um habitat selvagem, tá? Flórida é um estado que ainda tem muita coisa selvagem. E meu quintal é selvagem. Eu preservo ele assim, né? Brincadeira. Eu falo que também sou selvagem. Eu sou só um pouquinho selvagem. Só um pouquinho. Tem barulho de passarinho por aqui. Aqui também tem os papagaios, sabe? Os papagaios nativos. Às vezes eles passam por aqui. Só que faz tempo que eles não fazem pousada por aqui. Então, para mostrar um pouquinho aqui do meu quintal selvagem. Essa muda de abacaxi, tá? Que é a época da formação dos frutos do abacaxi. Esse é um abacaxi que veio lá da praia. Eu ganhei porque eles estavam trocando do jardim. Eu ganhei a muda. Ele não é daquele tipo de abacaxi que todo ano cresce, tá? Mas ele cresce de tempo em tempo, assim. Não tem um... Não é anual, né? Porque eu tenho outro que todo ano dá o frutinho. Ele ainda vai crescer mais porque ele é um abacaxi de médio porte. Ele é um abacaxi decorativo, tá? Ele toma sol aqui. Por isso que ele está nessa coloração, assim, bonita. Então, é aqui, né? Eu tenho... O interessante é que as folhas deles não... É macia, assim. Não é... Não tem espinho, assim. Não é muito... Com o abacaxi normal. E ele no jardim, ele é muito bonito, tá? Porque ele tem o tamanho médio. Não é. Não é um mini abacaxi, tá? Eu tenho um mini abacaxi. Vou andando um pouquinho aqui. Vou mostrando pra vocês um pouco do quintal aqui. Aqui nós temos... Aberta, tá? O espaço do quintal da frente, né? Eu tenho sempre pés de abacaxi. Porque aqui... Vou mostrar esse aqui que está crescendo. Aqui nós vamos ter abacaxi por aqui. Até estou colocando casca de banana, tá? Para nutrir ele, para ele crescer. Porque... Aqui... Eu coloquei assim no jardim da frente. Foi um lugar que tem sol. Então, ele já tem dois anos. Porque quando um fruto se forma, não pede abacaxi. Porque isso aqui eu fiz a muda dele. E... Então, ele já tem dois aninhos, tá? Ele está crescendo. Crescendo. Tenho que colocar nutrientes aí. Eu estou colocando casca de banana. Aqui tem potássio, né? E nutrientes para ele crescer. E esse ano vamos colher abacaxi por aqui. Espero que ele cresça bastante. Ele ainda está em formação, né? Vai começar a crescer agora. Aqui temos umas criaturinhas que pertencem ao habitat. Daqui também. Onde que está ele, o grilo? Ah, está ali, ó. Esse é o grilo. Aqui é cheio de coisas selvagens. Lá está as lagartixas. Uma dela maior correu. Ficou uma outra lá. Não sei se dá para ver. Ela já fugiu também. Tem muitas lagartixas por aqui. É a terra das lagartixas. Aqui umas brumelhas. Que precisa de limpar também. Eu mostrei aquele dia. Um dia desse para vocês. Que tinha uma lagarta aqui. Então, tem uma lagarta aqui. Que ela está comendo as folhas dessa planta. Essa aqui é uma planta nativa daqui também. Que é bonita porque ela forma uma flor assim. Com a pintura alaranjada aqui. Já comeram. Não dá para vocês observarem. Mas é uma planta nativa aqui. Que é uma folhagem. É bonita. Mas a lagarta já tacou uma lá. Comeu toda. Só tem um cabo lá da planta. Aqui ela já comeu as folhas dessa. Partes dessa aqui. E ela vai continuar comendo. É a planta dela. Que eu digo que ela pode comer. Mas aqui. Essa lagarta é a lagarta que gosta do mamoeiro. Exatamente. Não sei se é uma lagarta. Se é de borboleta ou se é de mariposa. Parece-me que é de mariposa. Então entre borboleta e mariposa tem uma diferença. Parece que é a mariposa do mamoeiro. Porque eu já fotografei ela em outro momento. Que ela estava ali. Aqui não tem nenhuma. E depois ela vira uma linda borboleta. Então faz parte do ambiente aqui. As borboletas crescem. E essa é a planta ideal para ela se alimentar. Porque ela não está causando dano no mamoeiro. Porque eu tenho uma muda de mamão. Eu deixei ele na varanda. Na varanda fechada. Com tela. Então ela não entra lá. Mas ela fica aqui. E pode se alimentar da plantinha que pertence ao habitat natural. Da Flórida. Só por curiosidades. Se eu achar a foto. Aparece uma mariposa. Ela é uma mariposa marrom. Que tem um pouquinho vermelho. E é a mariposa que eles chamam. Do mamoeiro. Mas ele se alimenta dessa planta. Porque essa planta também é como o mamoeiro. Ela é leitosa. Tem folhas macias. E a lagarta gosta dessa planta. E também do mamoeiro. Ela já chegou a comer quando tinha mudas de mamoeiro uma vez. Mas é natural e normal. Então aqui está meu pé de abacaxi. Que tem dois anos. E vamos ter colheita do abacaxi aí. E no futuro vocês vão ver ele crescer. Porque eu acredito que isso é abacaxi ou abacaxi amarelo. Que é a espécie que eu planto por aqui. E assim vai. Sempre tem plantas por aqui. Que às vezes dão flores. Essa aqui uma que dá flor amarela. Aqui tem uma aranha. Já ia me atacar com a aranha aqui. Ainda bem que eu ouvi. É uma aranha daqui. Eles chamam. Essa aranha aqui. Eu esqueci o nome dela. Eu acho que é espire mesmo. Aranha. É que é uma aranha diferente essa. Eu ia mostrar a planta para vocês. E já estava me atacando com a aranha. Então essa planta que a lagarta gosta dela. Ela tem essa pintura enlaranjada. Essa aranha é uma aranha pequena assim. Ela cascuda. Sabe? Mas sempre tem por aí. Não é aranha venenosa. Mas a gente respeita. Tem aranhas de todo tipo por aqui. Essa aqui é a planta. Que é um. Daquelas flores amarelinhas aqui. E essa aqui é a semente dela. Semente dela. Já tem um monte de semento que deu flores. Samambaial para virar. Essa plantinha aqui é bonita. Eu gosto dela. Dessa florzinha amarela também. Ela cresce sozinha. Aqui tem a dama da noite. Está florida de dia. Ela está indo embora. Ela floriu ontem à noite. Eu vi um pouquinho só. Mas não fiz vídeo. Porque eu estou tendo muito problema em fazer vídeo. Estou fazendo esse vídeo aqui. Porque eu achei que eu ia só poder mostrar para vocês. Essa aqui no Brasil também tem. Eu amo esse capim aqui. Eu tinha um canto só dele. Só que andou umas pessoas limpando meu quintal aqui. E acabaram com meus capim. Estou tentando pegar aqui. Essa que sobrou. Porque ele é uma espécie de capim com os beija-flores. Gosto muito. Mas infelizmente andou umas pessoas querendo limpar meu quintal. E acabaram naquele canto de lá. Aqui era só aquele capim. Então todo ano ficava vermelhinho aqui. E eles arrancaram meu capim. Podaram ele. Mas graças a Deus conseguiu sobreviver alguns. Porque aqui era só o canto deles. Era lindo. Agora está erosão aqui. Por isso que eu gosto de eu limpar o meu quintal. Porque eu sei o que pode e não pode tirar. E eu pedi para não tirar. E as pessoas foram lá e tiraram. Aqui está um mini abacaxi que eu plantei. Ele está na meia sombra aqui. Esse é mini. Abacaxi pequeno. Ele está tomando um pouco de sol aqui. Ele está crescendo ainda. Esse sim dá abacaxi todos os anos. Mas é somente ornamental. Eu tenho mudas. Eu dou mudas. Eu já vendi mudas. E assim. Essa aqui é uma árvore muito linda também. Que chama-se murta. Ela já está aqui. Já deu flores esse ano. E está tendo sementinha murta. Essa sementinha aí. Eu vou plantar para fazer mudinha. E para doar. Nem minha murta escapou da poda. Que eles rebentaram com tudo. Ela era redondinha e linda. A árvore. Sabe? Enchia. Foi por isso que não deu as flores como era. Porque eles acabaram podando. Toda a minha árvore também. Além. Eu chorei. Sabe? Só que não queria magoar as pessoas que fizeram isso. Porque eram uns parentes meus. Mas eu senti muito. Eu chorei quando vi minhas plantas. Chorei pelos meus capins. Porque eu mostrei para vocês. Que aqui era toda coberta de capim. E florescia. São áreas do jardim que tem espaço para as plantas. Sorte que eu consegui preservar essa aqui. Para que vocês vejam o tamanho que era o capim. E a beleza que ele era também. Que é apenas uma mudinha que ficou aqui. Porque estava no vaso. Porque o restante lá foi acabado. Esse ano. É primavera por aqui. E não há uma flor. No meu cantinho dos capim. Isso aqui é uma planta perene. Esse capim que eu falei para vocês. E ele... Quando eu cheguei a essa propriedade. Ele já existia. Entende? Eu só preservava. E procuro preservar uma área verde dentro da cidade. Porque a minha região aqui. É uma região que tem muitos pés de carvalho. Uns seis pés de carvalho. Então tem muita... Tem meia sombra. Olha. Você pode estar embaixo da árvore. Para poder fazer uma leitura. Descansar. É um espaço verde dentro da cidade. Essa minha rua aqui no final dela. Quando vai para a esquerda. Já é Miami. Então está próxima das grandes regiões. A grandes centros. Sabe? Olha. Por exemplo. Aqui. Lá onde está aquela placa. Lá de pare. Você para lá. E vai reto. Alguns... Uns 500 metros mais. Já é Miami. Sabe? Então já é uma área bem movimentada. Mas aqui é uma área verde. Que eu procuro ter sempre assim. Conservada. Tá? Mas também dá muito trabalho. Essa é a verdade. Jardim dá muito trabalho. Eu já tive experiência nesse jardim. Eu já contratei. Mostrando para vocês lá. Uma companhia. Foi pago muito dinheiro. Para a companhia fazer uma poda. Uma vez. Que a gente teve problema com essa árvore. Que caiu um galho. E caiu um galho dessa árvore. E a gente contratou uma companhia para fazer poda. E eu busquei na internet. Uma companhia que fosse especializado em árvores nativas. Porque essas árvores são protegidas por lei. Pelo Estado. Os carvalhos. Aqui no passado era uma região de lagos. Então são árvores nativas daqui. São mais ou menos duas, quatro, são seis. São sete árvores de carvalho que nós temos dentro da nossa propriedade. Mas como é um jardim grande. Sempre tem muito trabalho. Esse aqui já é outro pé de manga. Que ali já está perto de uns dez anos por aqui. Que eu plantei também. Só que aquela outra já é maior que essa. Eu não sei a qualidade dessa manga. Aquela manga rosa. Ela está se desenvolvendo. Vamos ver. Porque quando planta de semente demora. Eu quero um dia colher manga daqui. Ou de lá. Tem que fazer enxerto. Mas eu tenho medo. Já correu aqui lagartixa. Lagarto também tem aqui. Aqui pé de abacaxi também. Que tem que limpar. E assim vai. Sempre tem muita coisa. Até essa samambaia também. Já tinha na propriedade. Só mantém o que tinha. Sempre essa samambaia. Ela fecha assim. Então quando meus parentes estavam aí. Ali estava tudo verde. Sabe? Estava... Eles limparam. Eu agradeço. O que eles fizeram da limpeza. Mas teve plantas que não era para tirar. Mas enfim. O trabalho de jardinagem é contínuo. Isso é apenas um desabafo. Para quem tem jardim. Sabe o amor que a gente tem nas plantas. Esse aqui também é um tipo de planta. Que eles usam muito na decoração dos interiores. Aqui tem o matagal dela. Então aqui é uma área assim. Bem selvagem. Onde é preservado. E vou deixar assim. Sempre manter a área verde. Apesar que dá muito trabalho. Dá realmente. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é um canto de bromélias. Que ele tinha tudo arrumadinho. Ela também floresce agora na época do verão. Vai ter bromélias aqui. Aquela bromélia rainha grande. Eu esqueci o nome dela em inglês. Vocês me perdoem. Me perdoem. Eu esqueci o nome dela. Mas é aquela que... Às vezes eu estou assistindo novela lá do Brasil. Tem ela. Ela também é muito vendida. Sabe? No paisagismo, né? Ela se... Ela... É igual a orquídea. Ela se adapta assim. Ao interior também, né? Quando ela está em floração. E a floração também é bem demorada, né? Aqui tem até um pé. Tudo em consórcio aqui. Onde ele está plantado. Está ali. Essa minha filha ganhou. É um pé de ameixa. Aquelas ameixas amarelinhas lá do Brasil. Está ali na lata. Agora eu não sei. Porque a raiz já foi para lá. Então está um consórcio aqui com o pé de... Com o gigante pé de carvalho. E o pé de ameixa. Não sei o que eu vou poder fazer. Porque ele acabou precisando aí. Agora eu estava falando para vocês. Que esses dias... Um parente meu estava ali na frente da casa. Passou uma senhora. E deu para ele um pé de abacate. Daí eu abri aqui. No meio do matagal. Que ainda tem um espaço aqui. E coloquei o pé de abacate. Ele sentiu um pouquinho. Mas já reagiu do transplante. Coloquei um... Coloquei um stick, um pedaço de cabo de vassoura nele ali. Nem sei a palavra que ia falar para vocês. Para segurar ele. Porque estava ventando muito por esses dias. E ele está indo bem aqui. O pé de abacate. Mas depois eu vou ter que esperar. E abrir mais espaço assim. Para ele tomar sol. Quando estiver um pouco mais forte. Mas estou cuidando dele. Então foi um abacate que a gente ganhou. Porque a pessoa que plantou aqui. Não tinha espaço para plantar ele na terra. Então a gente ganhou uma muda já feita. E eu coloquei nesse cantinho.